Em tese, sim, é tão perigoso quanto. Na prática, menos porque você não anda com narguilha para cima e para baixo para fumar. Então, quem fuma só narguilha, fuma com uma frequência muito menor. É numa ocasião, numa festa, a não ser que tenha o narguilha em casa e fume todo dia. Mas mesmo assim, a quantidade de nicotina é muito menor e não tem o alcatrão que tem no cigarro. Assim, existem os mesmos benefícios de cigarro, mas em quantidade menor. Na mesma linha do narguilha, tem o tal do cigarro eletrônico, que aqui no Brasil ainda não pegou muito, mas na Europa é muito comum. Nos Estados Unidos, você vê o pessoal usando o cigarro eletrônico para cima e para baixo. Seria um cigarro só com nicotina e sem todo aquele alcatrão do cigarro comum. Só que tem aparecido recentemente, nos anais da pneumologia, cada vez mais casos graves de pneumonia química causada pelo cigarro eletrônico. Por causa dos aditivos que eles colocam para dar sabor de menta, vários sabores, cada um é igual bala, né pessoal? Escolhe o sabor que quer fumar. E isso algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas muito graves, podendo levar à pneumonia intersticial e até casos de fibrose de pulmão.